Música Eu não esperava toda vez que eu prestisse eu ganhar, mas eu perdia. Agora é a primeira vez que eu estou ganhando e é bem emocionante. Eles são ótimos, a gente ensaiou o ano inteiro para se apresentar nesses espetáculos de final de ano, nesses concursos, olimpíadas, festivais, e eles me cobraram o ano inteiro. Então é a realização de um projeto pedagógico de sucesso, não só dentro do Alzira, mas em toda a Mogi das Cruzes. Música A gente ficou muito animado quando a gente recebeu o prêmio. Esse projeto foi na nossa professora Thalita, que chamou a gente, e a gente teve essa ideia de fazer o Stop Motion, e terminar do melhor jeito possível para agradar quem assistiu o vídeo ou quer agradecer. E agradecer também ao nosso professor, porque ela teve essa ideia, por acaso, ela chamou a gente para a gente fazer o projeto. Música O vídeo começou com as professoras, a Geisa e a professora Sara, chamando quem quisesse para fazer o curta. E a gente estava confiante, né? Meses fazendo vídeos. Meses fazendo vídeos, troca de sala, de aula, tal. Foi uma experiência. Agradecemos. Contamos para o ano que vem de a gente poder aprimorar e ganhar em primeiro lugar. Com base nas ODS, 3, saúde e bem-estar, 6, água limpa e saneamento. E 15, proteger, recuperar e promover os visitados de EPS, que são os terrestres, que a gente fez o vídeo. Tempos de glória. Música 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 Amém.